O trabalho da ADAPAR está cumprindo mais uma etapa para conquistar a condição sanitária de zona livre de febre aftosa sem vacinação de forma definitiva. A médica veterinária da ADAPAR em Pato Branco, Nátaly Moraes, explicou como está sendo feito o trabalho a campo. Nós vamos trabalhar fazendo uma investigação clínica para ver se os animais possuem sinais de doença vesicular, entre elas a febre aftosa e além disso a gente vai colher sangue para poder encaminhar o soro para avaliação da circulação viral. Este trabalho exige uma logística especial da ADAPAR em todo o estado. Serão visitadas 330 propriedades como esta para coletar o material de 10 mil animais. A sorologia neste momento é muito importante para manter o status de livre de aftosa sem vacinação no Paraná. As propriedades selecionadas estão recebendo a visita da equipe da ADAPAR regional para a coleta de sangue dos animais e exame clínico. O reconhecimento internacional provavelmente será no próximo ano, então agora é uma etapa de coleta de amostras de sangue para verificação da circulação do vírus da febre aftosa. Então agora no momento o Paraná inteiro está coletando amostras dos nossos rebanhos para mandar para o laboratório oficial para diagnóstico para ver a circulação viral. Para os empresários do agronegócio, o trabalho é muito importante porque assegura a sanidade do rebanho paranaense. Um foco de aftosa no estado seria um verdadeiro caos, significando um retrocesso para a pecuária que atingiu níveis de qualidade internacional. A cooperativa Novi Carnes reúne pecuaristas da região sudoeste na atividade. Para o gerente da unidade produtora central, Isonel Rocin, a cadeia das carnes teria impactos negativos para as próximas décadas, caso ocorresse um novo caso de aftosa no estado. Agora no pé que nós estamos aí já praticamente sem vacinar desde o ano passado, se isso volta é um grande prejuízo para o agronegócio de todo o Brasil, não só do estado do Paraná. E cada vez o consumidor, não só no Brasil, mas principalmente do mundo, está exigindo mais qualidade de alimento e isso, aquele que não conseguir acompanhar vai ficar fora de mercado.